Sim, o título do vídeo é Clickbait, mas nem tanto. Bom, esse canal aqui já tem alguns anos e eu acredito que ele cresceu demais para que eu simplesmente desistisse dele. Esse canal aqui gerou uma espécie de legado. Um legado de compartilhamento de conhecimento. E até, às vezes, de uma forma descontraída, se envolveu em várias polêmicas, que é algo que eu não vejo mais sentido, que eu me envolva. O que eu pretendo para o futuro, principalmente da produção de conteúdo educativo no YouTube, é tentar fazer uma segmentação. Talvez, a longo prazo, o canal Metalnomics seja descontinuado ou se transforme em outra coisa, ou pelo menos em outro modelo de vídeo. Eu estou pensando em fazer... Nós já temos um canal secundário só de gameplays, que eu pretendo alimentar mais junto com o bonde do papaco, mais com uma despedida do bonde do papaco. Como eu já havia planejado antes, eu fiz um playthrough aí de Mega Man X6. Como vocês sabem, o meu canal principal não está com atividade, porém eu fiz esse playthrough de Mega Man X6 no meu canal de gameplay. No bonde do papaco, melhor dizendo, é um canal das antigas. E ainda pretendo terminar o playthrough de Mega Man X5. Mas em relação ao Metalnomics, talvez ele fique só um canal de lives e podcasts mesmo, como ele vem se tornando ao longo dos últimos tempos. E talvez até mesmo mais focado em filosofia também. Agora, eu estou pensando em fazer um canal mais sóbrio à lá, Fernando Urich mesmo, pra falar um pouco de finanças, talvez um pouco de economia, mas o hardcore teórico mesmo da economia ainda manteia no Metalnomics, que esse sempre foi o propósito do Metalnomics. E o propósito de segmentação de canais talvez seja esse. Eu acho que eu não sou grande o suficiente no YouTube ainda pra fazer ainda esse nível de segmentação. Mas pelo menos eu faço uma distinção de públicos, basicamente, aqui dos canais. Então, eu estou pensando como será o futuro do canal Metalnomics, se ele vai ser um canal realmente mais pessoal, como ele sempre foi, no sentido de não só mostrar a parte acadêmica da minha vida, mas também a parte descontraída, os jogos, etc. Justamente pra fazer essa separação, entendeu? Então, enfim, deixem seus pensamentos aí nos comentários. Mas aparentemente a ideia, mesmo que eu tive, né, é de diferenciar os canais de acordo com a proposta de cada um, tá bom? Então é isso, agora que o susto passou, saibam que o canal vai continuar, mas assim, eu não vou conseguir postar com tanta frequência, pelo menos inicialmente, nos próximos meses, mas eu pretendo fazer um podcast ou outro, e à medida do possível fazer lives, porém, lives mais curtas, né, justamente porque tem um custo de oportunidade de fazer live, eu vou trabalhar mais, vai ser, vou ter, o meu tempo de lazer vai ter que ser muito alocado pra estudo, né, tanto pro canal, quanto pra carreira, quanto pro meu próprio desenvolvimento quanto intelectual. Então vai ficar, eu vou ficar com um tempo mais escasso pra gravar vídeo, e talvez tenha um dia da semana, já pra gravar tudo de uma vez, e, né, as pautas e tudo mais. Eu vou anotando as pautas e gravo tudo de uma vez só e deixo uma gordura de vídeos. Não sei, ainda tô pensando ainda nesses modelos aí. Tá bom? Então é isso. Espero que estejam todos bem, e fiquem todos na paz de Cristo. Forte abraço.